E aí, o Jorge Kishikawa, que é o pai do Yoshimido Sensei, passou todos esses ensinamentos para você, mas você também chegou a ir para o Nihon, para o Japão, para aprender também nessas escolas. Exatamente. Eu fui introduzido desde criança ao caminho da espada, ao Bushido, ao Kobudo, e meu pai, o Kishikawa Sensei, ele sempre apresentou, ensinou isso rigorosamente, mas ele também sempre me deixou com essa questão de escolha, de incentivar a minha individualidade. E no final das contas, a minha individualidade mesmo era seguir esse caminho. Acabou que eu gostei muito disso, e eu mesmo quis pesquisar mais sobre e continuar trilhando o caminho. Então, fui ao Japão cinco vezes, agora vou pela minha sexta vez, e pesquisar essas técnicas antigas, né? Sempre pesquisando mais, sempre estudando mais, sempre vou ao Japão aí para aprender mais dessas técnicas e trazer para o Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.